Música Bom dia, tudo bem? Hoje é um domingo, o dia que minha sobrinha chegou Eu comentei lá no Instagram Ela chegou ontem de madrugada E a gente chegou aqui também de madrugada Porque é longinho o aeroporto E agora todo mundo está dormindo Todo mundo, e Tira e a Laís Minha sobrinha estão dormindo ainda Mas a gente já acordou E o Fábio acordou animado Para fazer um café da manhã Música 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 Gente, não resisti E comi aqui no café da manhã o banoffee Que eu fiz sexta O aniversário do Fábio É muito bom isso, gente Muito gostoso Ainda desempacotando algumas caixinhas menores Quero terminar de tirar algumas coisas que estão lá na garagem Para começar a arrumar as prateleiras da garagem também Esse é onde eu coloco a santa em cima A gente vai pendurar E olha que gracinha Lembra esse móvel que ficava no meu quartinho de costura? Então a gente deixou aqui que é bem na saída Para colocar a chave, lanterna, um papel, alguma coisa que precisa levar Então já deixa aqui Eu achei que ficou bem bonitinho aqui Eu adorei ele aqui mesmo E eu e o Kenzo estamos aqui assistindo TV E a gente pensou que aqui também poderia pôr a pipoqueira Que aí quando tá assistindo filme, essas coisas A gente já faz a pipoca aqui O que vocês acham? Acharam legal? Acho que vou até inverter Por pra cá Quer ver? Olha, coloquei ali pra não bater nas canequinhas que vão penduradas Achei que ficou bonitinho, né? Vamos ver como é que vai ser no dia a dia Se começar a incomodar Aí a gente tira Ela acordou Ele também Ela acordou Ela tá em casa Gente, olha que lindo O convite Da minha sobrinha da formatura Que ela se formou no colegial Agora ela tá indo pra faculdade, né? Olha que lindo Olha Lá neva Então Fica muito lindo, né? Aqui, ó Tem mais fotos Olha que Olha o vestido que ela foi, gente De princesa, né? E olha essa foto Deixa eu fechar Olha essa foto Gente, olha a neve caindo Olha o cabelo Lindo, né? Ela que fez todo o convite Linda essa lembrança E ela agora vai começar Em agosto A medicina Que ela foi admitida pela faculdade Então a gente tá super feliz Vamos no supermercado buscar Isso, filma o acidente Vamos no supermercado buscar carne Vamos nós duas de bicicleta Que é aqui pertinho Chegando em casa Cadê, amor? A gente tá colocando ainda Ah Eles vão colocar o box No banheiro aqui dos meninos Lembra que eu mostrei? Mostrei da cortina Aqui o vidro Fábio falou que ele ajuda Ele é resistente A grudar a sujeira Ah, aqui, ó Porque aqui a água Já mostrei pra vocês, né? Ela é uma água branca Então ele ajuda A não reter essa água Vamos ver como é que vai ficar Olha que lindo, gente O box Dá licença e tiro Olha Fim de fábio E mesmo assim, ó A gente vai deixar esse de cima Que eu quero pôr a cortina Eu acho cortina tão charmosa Que nem eu disse pra vocês Então eu vou colocar por cima Olha como fica lindo Eu amo cortina no banheiro Acho super charmoso E esse veio com esses pininhos Que eu acho tão lindo Então fica aqui E quando abre Tá o box atrás Porque a cortina dá uma sensação Quando molha Parece que tá sujo, né? Assim ela só fica como Um charme mesmo Ai, amei E olha que lindo Que tá ficando O quarto do Itiro Hoje foi o dia dos meninos Trabalharem Fábio, os meninos Ficando lindo, Itiro A gente tá fazendo um waffle agora Pro lanche da noite 20 pras 9 quase Estão todos aqui conversando Se divertindo E eu vou fazer um waffle E um lanchinho geral Vamos ver Olha só como ficou Muito lindo esse quarto Essa parte aqui vai ser pra estudo, né Itiro? E ali dos jogos dele Nossa, Itiro Ficou lindo Vamos tomar um café Esse aqui é do Itiro Põe aí Misto quente Misti Eu vou de waffle Esse waffle sem glúten e sem lactose Tem no blog Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você Olha que delícia Muito gostoso Chegou o final do dia Todo mundo se preparando pra dormir Tomando banho Quero agradecer muito a companhia de vocês Muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui Um beijo no coração de cada um E fiquem com Deus Tchau